Na semana passada, o nosso tema foi ozônioterapia, dando continuidade ao mesmo tema. Eu tenho o prazer de receber o professor doutor Vilfredo Razabau Lutsch para continuar falando sobre ozônioterapia. No programa passado, falamos um pouco da descoberta, da origem das pesquisas, e vamos dar continuidade a esse assunto para falar, inclusive, dos congressos internacionais que ocorreram nessa área, que são muitos em todos e em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, muito bom, a gente é você, começa aqui mais um Salutes. Música Começa aqui mais um Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é minha especialidade clínica, mas também as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O programa Salutes tem o patrocínio da Hidrogen Max, elevando sua saúde ao máximo. São máquinas de hidrogênio, você pode ter acesso clicando no QR Code que aparece aí na sua tela. Como eu disse, temos o prazer de receber o professor doutor Vilfredo Razabau Lutsch, doutorado em Física pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, professor em diversas universidades renomadas, como o Univap, próprio ITAM, o BC Unital, instrutor em capacitação de ozomoterapia em diversas instituições. Muito boa noite, professor Vilfredo Ruti, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Salutes. Boa noite, João Carlos, e muito obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição aqui. A gente sabe, professor Vilfredo, que você é um teórico, doutor em Física, um grande estudioso da ozomoterapia, aliás, a maior autoridade no Brasil, na minha opinião, sobre este tema bastante importante. Eu gostaria que você falasse um pouco, para começar este programa, sobre a história dos congressos. Há congressos no mundo todo, quando eles começaram, qual a importância do Brasil nesses eventos? Sim, eu vou comentar um pouquinho. Existem, a nível internacional, duas associações. Uma delas é a International Society of Ozomoterapia, que é a ISCO, e a outra é a World Federation. Então, os dois têm os associados, e os dois têm documentos que ajudam, praticamente, a fortalecer a ozomoterapia. Eu sou amigo de gente dos dois times. Então, para mim, quem está estudando e está colocando resultados, está muito bom. Porque, quando se começa a pensar, eu sou contra ele. Parece que está falando de partido político, não tem nada a ver. Está falando de uma ciência que está bem formalizada. Então, dentro disso, tem alguns que querem sair da curva e querem fazer, como disse, fora do, como se chama, off-label. Coisas de que não existe literatura, mas eu estou fazendo. Então, eu acho que a ciência se consolida cada vez mais quando todo mundo escreve as experiências dele e se transformam em pesquisa. E essas pesquisas depois se divulgam e, pouco mais longe de tempo, se transformam em protocolos ou regulamentações que o próprio Ministério de Saúde tem que construir. Então, de um lado, eu imagino, a quantidade de profissionais capacitados para fazer ozomoterapia ainda é muito pouco para criar uma massa crítica onde se diga de que, não, agora vamos ter hospitais com ozônio. Não temos estrutura profissional para fazer isso. De forma, se particular, se está conseguindo avançar. Então, já se chegou, se tocou, politicamente, os governos já estão sensibilizados de que a ozomoterapia é uma ferramenta bastante grande. Só para te comentar, se entra no Ministério de Saúde, lá no Peru, o Ministério de Saúde, no site, diz como se trata a migrânia, faça ozomoterapia. Então, você tem que... Migrânia, migrânia, dor de cabeça, cefaleia. 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 E está escrito no site, recomendado pelo Ministério. Nós nunca íamos ver esse quadro, mas já está acontecendo. Então, estas associações, de alguma forma, foram formando gente a nível mundial. Por exemplo, os primeiros profissionais de aqui do Brasil, que começaram a fazer ozomoterapia, onde fizeram o curso? Em Cuba. Em Cuba tinha cursos de ozomoterapia, que eram duas vezes por ano, que levava 15 dias cada curso. Esse curso praticamente já quase desapareceu, já não tem mais esse processo. Porque cada país também já começou a ter profissionais que estão fazendo ozomoterapia e também estão impartindo estes cursos. Aqui no Brasil, foi iniciado com a Associação Brasileira de Ozomoterapia e eu fundei o Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações com a finalidade de promover cursos. E hoje em dia, por exemplo, na área de saúde humana, temos cursos tanto na área de fisioterapia, temos na área veterinária, na área de odontologia. E assim como o Instituto Brasileiro de Ozônio, tem outros institutos fazendo cursos. A voz também continua fazendo cursos. Então, essa formação desses quadros nos tem trazido à tona de que muitos estão chegando a fazer pesquisas na universidade. E os congressos servem para isso. Porque tem uma troca de informação bastante grande, se eleva, no caso, o Encontro Científico Internacional que organizamos, por exemplo, ano que vem nós vamos ter o sétimo Encontro Científico Internacional. Nós temos começado praticamente há sete anos, oito anos, com a parte de veterinária e temos fomentado de que cada um apresente um relato de caso ou faça alguma apresentação de pesquisa. Então, nós temos já ao redor de dez universidades participando deste encontro, trazendo artigos científicos, que muitas vezes levam a outro nível, a outras escalas de publicações. E isso aí é o que está trazendo praticamente a formalização da ozoonioterapia. Porque não adianta eu saber, o outro saber e faz em casa. Então, aí nós queremos que o governo legalize. Isso aí não funciona. Precisamos que se massifique a informação, o conhecimento, como toda ciência. Quando ele se torna popular, praticamente serve para todos. Agora, o primeiro congresso internacional aconteceu onde e quando, professor? O primeiro congresso internacional aconteceu na Espanha, porque os fundadores, as duas associações, tanto a ISCO quanto a World Federation, os fundadores são da Espanha. E a World Federation começou a organizar eventos que chamaram Congresso Ibero-Americano. Então, eles fizeram o primeiro na Espanha e o segundo fizeram na Argentina. E depois isso aqui foi rotando. Passou aqui pelo Brasil, eu acho que em 2012 foi feito no Rio de Janeiro. E este ano foi feito o internacional, não foi o ibero-americano, foi internacional. E este congresso fica rotando pelo mundo a cada dois anos. O anterior, por exemplo, deste aqui, que foi em agosto, foi feito na Rumênia. E de aqui a dois anos vai ser feito na Turquia. E o ano que vem vai ser onde? Não, não. De aqui a dois anos. De aqui a dois anos vai ser na Turquia. Este congresso internacional da World Federation. Não, e o próximo, em 2025, vai ser onde? Então, o que nós estamos organizando, o Encontro Científico Internacional, vai ser aqui em San José dos Campos. Nós estamos fazendo isso aqui anualmente. Porque, como quem disse, quando você tem uma chama olímpica, você não pode deixar ele se apagar. Você tem que manter ele acesso. Então, se você apaga ele, praticamente todo mundo acaba esquecendo o que está acontecendo. E como foi o último, esse último, o terceiro, como foi? Para nós, sim, foi muito bom porque os níveis dos trabalhos, tem esses anais aí, os níveis dos trabalhos são cada vez mais, de um nível mais alto. Alguns deles já foram publicados em revistas científicas internacionais. Então, esse é praticamente o impulso que nos mantém vivo para empurrar a todos esses profissionais que estão fazendo isso. E, de outro lado, quando você diz que a gente não está fazendo nada, não, a gente está fazendo os trabalhos de base, não? Porque você tem que ter pesquisa. Só para ter ideia, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas, a nível nacional, que fomenta pesquisa, que faz investimento em pesquisa, pagando bolsas de mestrado, doutorado, ou pagando projetos. Então, você tem um número grande de cadastrados que estão fazendo esse tipo de pesquisa. Só para ter ideia, quando você entra no currículo Lattes, do CNPq, tem ao redor de 3 mil profissionais cadastrados. Então, esses 3 mil profissionais estão cadastrados porque ou estão fazendo um curso de mestrado, estão fazendo algum doutorado, ou estão fazendo algum tipo de pesquisa. E eu, mais ou menos, chamo assim, de 10% e 300, que, mais ou menos, são os profissionais dedicados, praticamente, à pesquisa. E 10% é o número de institutos. Ao redor de 30 institutos fazendo pesquisas com financiamento do governo. Então, o governo já está investindo nisso. Então, não dá para dizer, isso aí não funciona. Se fossem cinco pessoas que estivessem falando disso, podia falar. Mas agora são 3 mil pessoas. E 3 mil é uma parte, porque ainda temos no mercado lá fora que é muito maior. Professor, eu sou no tempo da formação em acupuntura que as entidades médicas e governamentais apontavam a medicina chinesa como charlatanismo. Eu sou desse tempo. Acupuntura é charlatanismo. Hoje, a gente sabe que é uma especialidade médica e absolutamente reconhecida por todas as entidades, etc. Mas o que a gente percebe é que tem muita resistência, não só por alguns profissionais da área médica, mas também das entidades. Como é que é essa absorção da ozonoterapia pela atividade médica? Então, o único conselho que não aprobou completamente é o Conselho Federal de Medicina. Então, eles aprobaram de forma experimentada. Então, dentro desse conselho, praticamente existe essa limitação. E os médicos, por receio a ser punidos por este conselho, eles não fazem a ozonoterapia ou eles não querem ser expor que estão fazendo a ozonoterapia. Então, fica dentro de uma casa às bruxas, mais ou menos como isso. Mas as outras especialidades estão avançando. Eu não sei se mais tarde o Conselho Federal de Medicina vai aprovar isso e vai dizer agora é ato médico. Coisas que já vimos acontecer com a acupuntura, não é? Com a acupuntura, exatamente. Exatamente. Isso aconteceu com a acupuntura, não só no Brasil, mas aconteceu na França e em outros países do mundo. Nós ministramos workshops sobre uxologia chinesa nesse final de semana passada, no dia 19 de outubro, e tinham vários médicos lá na plateia. A gente estava falando exatamente sobre isso, não é? Quer dizer, no começo, é caça... Acabam se reconhecendo, mas é sempre uma atividade a fórceps, não é? Nunca é uma coisa muito de pesquisa e de evolução. Eu lembro que, recentemente, nas nossas últimas conversas, me parece que no Peru, a área de neurologia estava usando muito a acupuntura, não é isso? Inclusive de cirurgias de hérnia, que hoje já não se faz mais. Hérnias na área da coluna vertebral, é isso mesmo ou estou enganando? Sim. Sobretudo para esse processo de anestesia, não é? Anestesia. Anestesia, sim. E agora, por exemplo, se falou das hérnias de disco. Na Itália, o governo recomenda que façam ozonioterapia antes de fazer cirurgia. E eu tenho amigos, o doutor Aníbal Granjat, que é da Argentina. Ele vai estar também no próximo encontro aqui. Ele fala assim, de boca cheia. Wilfredo, 95% dos pacientes de hérnia de disco não precisam fazer cirurgia. Ozonioterapia resolve. Só que aqui fica esse critério. Quantos vão se convencer em fazer isso? Esse é um processo que vai acontecer lentamente. E aos próprios, quem tem a necessidade, vai se tratando com ozônio. Então, dentro dos casos de hérnia de disco, se tem já avançado bastante. Inclusive, as teorias de como ozônio funciona nas hérnias de disco. Escrito pelo próprio doutor Aníbal, que há revolucionado bastante toda essa parte do conceito. Por que ozônio trata as hérnias de disco. E não é uma aplicação. Uma aplicação, às vezes, a dor fica aliviada e o paciente diz, não, já estou curado. Não é assim. Ele leva um processo de um período, às vezes, de alguns meses. O tratamento pode durar 15 dias, mas a evolução da melhoria pode levar até um ano. E ele me diz, dois anos o suficiente, mas é zero. É zero hérnia de disco. Então, eu confio muito nele, porque eu sempre estou visitando ele. E tem muitos pacientes que conheço dele, que realmente é impressionante. Quando se vê o antes e depois deles, e não tem efeitos colaterais. Não tem que colocar um, como se chama, um implante, coisas desse tipo. Tem artrodese, tem pino, parafuso. Eu vou pedir uma licença para o professor Wilfredo de Razabal Guti, para a gente fazer nosso intervalo comercial. A gente volta já, já. A Hidrogen Max é a empresa número um em geradores de hidrogênio molecular da América Latina. Temos os equipamentos mais modernos do mercado, com a membrana separadora de prótons e o titânio platinado. E, além disso, temos as garrafinhas de hidrogênio molecular mais vendidas e potentes do Brasil, fabricada nos Estados Unidos. Quer saber um pouco mais sobre a Hidrogen Max? Dá um Google! Olá, eu sou o João Carlos Baldan. Sou acupunturista, trabalho com biofísica, bioresonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de bioresonância. A gente trata desde ansiedade e depressão, até questões físicas, como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11977192266. Vamos juntos! Muito bem, no programa sabemos que hoje temos o prazer de receber as maiores autoridades em ozonoterapia, se não a maior, o professor doutor Alfredo Razabal Lushen. Nós estamos falando sobre o ozônio e do próximo encontro que vai acontecer quando, em 2025, aí em São José dos Campos, o professor Wilfredo. vai ser nos dias 25, 26 e 27 de abril. Desde já se está convidado, João Carlos. E assim também, com todo o público que quiser assistir, participar, ou mandar alguém que participe disso aqui, vai ser no Hotel Monreal. e esperamos ter ao redor de umas 200 participações. Não queremos um evento mega, porque nós temos muitos trabalhos que são apresentados aqui, então cedemos espaço para que todos apresentem os trabalhos que estão realizando. E os últimos encontros aí tiveram trabalhos bastante interessantes, né? Eu não fui... O professor me convidou, eu infelizmente não pude estar presente, mas eu tenho amigos que participaram, inclusive veterinários, o Alexandre, do Rio de Janeiro, ele tem participado com... Inclusive, ele tem me relatado... Aliás, eu tenho uma gata, uma gatinha aí que teve doente, que a gente fez em superação retal com a orientação dele, né? Que é... Não dá um pouco de trabalho, porque baixa a concentração, a sonda é muito fina, o animal age muito, é meio chato de praticar, mas eu acabei fazendo, sim, e com bons resultados. Qual é o último encontro? Quais foram os trabalhos que te mereceram o maior destaque que o senhor pode lembrar de citar no nosso programa de hoje, professor Wilfredo? Normalmente, a gente está premiando os trabalhos, está premiando com um certificado também, porque a parte financeira ficou muito minguada, então não tive mais prêmios desse tipo. Mas o trabalho que chamou a atenção bastante é do professor Jair Camargo, da Universidade da Unifran de Franca, que está desenvolvendo compostos com óleo, a base de óleo ozonizado, com produtos como o tofu. Qual a finalidade? Qual a finalidade de potencializar isso? Aliás, a comunidade europeia, Espanha, Itália, Alemanha, eles fazem o óleo ozonizado com vitaminas. E, supostamente, as vitaminas, que seriam para enriquecer e que tenham um melhor potencial de absorção dentro da pele e todo esse processo. Mas o caso do tofu surgiu assim, por acaso, devido a estes comentários e tudo isso aí, e o professor está praticamente fazendo patente, é um novo produto, então isso é valorizado. Tem um outro relato de casos que estou lembrando de cabeça, que é tratamento de hérnia de disco em cachorro, onde se faz essa infiltração com um equipo de tomógrafo, onde levam a agulha dentro da hérnia e chegaram a tratar. Então, isso foi feito na Unesp, em Botucatu, junto com o professor Jair Jean Fernandes. Então, temos trabalhos muito interessantes e temos muitos trabalhos de feridas, feridas que são bastante complicadas, que realmente... Mas aí com bolsa, aquelas bolsas de pé diabético, alguma coisa nesse sentido, com bolsas de... com beres, né? Sim. E também se destaca bastante o trabalho da doutora Maria Blanas, que vem de Córdoba. e ela é uma amiga que é apaixonada pela osteoterapia e tem pacientes de psoriasis que ela conseguiu tratar. Então, o caminho de tratamento da psoriasis, quando se vê na literatura, por exemplo, a psoriasis tem uma melhoria bastante grande com a osteoterapia e muitas vezes chegam até certo ponto e o próprio paciente abandona e isso é difícil de tratar. Então, ela mostrou em dois pacientes que praticamente ficaram completamente curados. Mas não é um período de um mês, de seis meses. Levaram dois anos fazendo a osteoterapia. Não fizeram de forma contínua. Tem um período que faz, depois para, depois faz, depois para. Com que frequência faz o tratamento? Uma vez por semana? Quando faz o tratamento, ela faz na ordem de duas a três vezes por semana por um período de 20 sessões e depois para e depois vai fazendo suplementação e depois continua o tratamento e coisas desse tipo. É uma ciência, sem dúvida, que está em evolução, não é, professor Wilfredo? Sim. Para onde o senhor acredita que as pesquisas e a prática da osteoterapia vai caminhar agora nesse presente e no futuro próximo no Brasil e no mundo? É, conforme o Brasil tem avançado bastante. Não podemos chorar de barriga cheia. Nós temos praticamente 20 anos desde quando começou a associação até hoje, onde a osteoterapia tem avançado bastante, tanto na área de humanas e na área veterinária. O número de trabalhos na área veterinária é expressivo a nível mundial aqui no Brasil. e eu sempre falo, e falo isso aqui de boca cheia, como se chama, de que no Brasil temos o maior número de veterinários fazendo ozonioterapia a nível mundial. E o número de publicações também é bastante expressivo. Então não é uma coisa que, não, é só o número, não, é conteúdo também. Vocês estão me fazendo lembrar que nem a acupuntura. Nesse workshop sobre pulsologia que ministramos aí nesse último sábado, não sei se você sabe disso, mas a acupuntura que a gente faz aqui no Brasil hoje é superior à acupuntura que a própria China pratica. Hoje não se pega mais pulso na China. Um amigo nosso da ABA, isso já faz uns oito, nove anos. Foi lá fazer um estágio no hospital chinês, foi pegar pulso, falou, não, não, isso aí é coisa antiga, a gente não faz mais isso. Você pode fazer acupuntura sem pegar pulso. Aqui a gente está estudando, ministrando, falando para profissionais, peguem os pulsos, peguem os pulsos. E lá na China o pessoal já não pega mais, quer dizer, nossa acupuntura hoje é superior a uma das melhores do mundo e eu arrisco falar que é até superior à da China. No Brasil, a osteoterapia está nesse nível, está na liderança no mundo? Tem na área, assim, da parte sistêmica, não tem avançado muito, na parte humana, mas na parte veterinária tem avançado. Tem trabalhos, por exemplo, eu acompanho alguns trabalhos da doutora Silvia que faz tratamentos de Alzheimer. de onde tem esse benefício dentro do Alzheimer? Que subprodutos que o ozônio se forma no organismo está controlando esse Alzheimer? Uma das coisas é que se faz oxigênio a nível celular e qual é a via que se faz esse oxigênio a nível celular? Então, são coisas que realmente se está estudando, se tem o antes e depois, é uma coisa, se faz o ozônio, vai melhorar ou vai estabilizar, mas a ideia é sempre saber o que está acontecendo lá dentro. Por exemplo, eles fizeram um trabalho em dependência química de alcoolismo. Eles induziram ratos a tomar cerveja e depois de um período começaram a ter ozônio em metade dos ratos e, em vez de colocar latas de cerveja, colocaram latas de cerveja com água. E os ratos que faziam ozônio já não iam buscar cerveja, iam buscar água. Então, são experiências que realmente servem. A gente recentemente fizemos um trabalho, umas entrevistas aqui com o método de hidratação no tecido conjuntivo. E hoje sabe-se que as patologias ocorrem em tecidos ácidos com baixo oxigênio e glicose. E fala-se que o Alzheimer é a diabetes tipo 3, né? Por conta do excesso de glicose, inclusive, em nível cerebral. Se o ozônio aumenta o aporte de oxigênio celular para a própria mitocôndria na célula, obviamente, vai ter um bom resultado, não é isso, professor Wilfred? Sim, sim, exatamente. Inclusive, quando você tem um prêmio Nobel que fala que se você tem oxigênio a nível celular, você evitaria o câncer. Isso é o Otto Vargo que faz isso aí. Ele se trabalhou ainda em 1931, não é? É, Otto Vargo, o doutor Otto Vargo, que aliás foi o inspirador desse método aí da terapia de hidratação. Exatamente, o oxigênio baixa de glicose, né? Quer dizer, então, e baixa a acidez, né? Sim. Agora, esse exemplo que o o doutor está falando exatamente da oxidação para buscar a antioxidação natural do organismo, tem que se ter cuidado, né? Qualquer pessoa de fato que pode fazer isso? Exatamente, exatamente. Qual o parâmetro que você falou nessa pessoa não deveria fazer o doutor? Você já falou da casa da... Olha, sim, eu considero mais a anemia e o hipertiroidismo, né? Quando fala, sim, o hipertiroidismo, porque aí começa a ficar alterado o organismo e onde se pode alterar mais. agora, eu tenho ainda minhas dúvidas quando falam G6PD. É uma coisa que apareceu, alguém falou e isso se vem propagando também na literatura, não? uma das coisas, por exemplo, quando, na época de pandemia, eles, todo mundo que estava entubado recebia oxigênio, e a oxidação por oxigênio muitas vezes era muito mais prejudicial que o próprio ozônio, não? E, de prinícia, tem um trabalho de mestrado da Unesp que está mostrando isso. Está mostrando isso? É, está mostrando isso. Então, em breve, nós vamos ter a divulgação desse trabalho, mas é muito interessante. e aí nós temos que revisar se vamos fazer oxigênio a quem está entubado ou não. É uma coisa que é assustador. Você falou da G6PD, só para o público que não sabe, é uma enzima ligada ao estresse oxidativo, não é isso? Explica um pouco mesmo. As pessoas vão... É o responsável por transformar oxigênio a nível celular. Então, quem está com essa deficiência, ele não vai fazer isso e ele vai ficar deprimido por causa dessa falta. Então, essa é a teoria. Então, quando se vê que esses pacientes, geralmente, quem tem esse problema são quem tem problema de favismo. Problema de? Favismo. E quantas, que porcentagem de pessoas tem esse favismo? hoje em dia, eu não conheço uma pessoa que tenha favismo. Não conhece? Não conheço. Não conheço. Mas, antigamente, tinha pessoas que andavam com esse problema. não sei qual é o fenômeno. Quem está trazendo essa deficiência hoje em dia? Não conheço realmente de pacientes que fazem o exame. Hoje em dia, fazer o exame de G6PD é bastante simples, não é? Você vai no laboratório, acho que custa 30 reais, 20 reais, e já te entregam quase na hora, inclusive. Eu mesmo já fiz esse exame. Eu já fiz esse exame. De G6PD. Eu nunca fiz, nunca fiz. Mas é isso que tem que falar. E usa ozônio, aplica o ozônio. Eu uso o ozônio, sim. Qual é esse tipo de aplicação de ozônio que o professor faz? Faz o retal, o autoemo? O que tiver no alcance. Quando não tem ninguém, eu faço o retal. Quando tem alguém que faz um soro, eu faço o soro. Ou alguém que faz uma autoemoterapia maior, faz uma autoemoterapia maior. O retal e o autoemo maior, eles são equivalentes? Um ou outro são equivalentes? Exatamente não são equivalentes, porque o número de exasões do autoemo maior é menor que o número de exasões do retal. Mas todos eles chegam no mesmo resultado. É apenas o tempo que vai demorar. Qual o prazo para uma pessoa normal fazer, por exemplo, a insuflação retal? Uma vez por semana, duas por semana, dia sim, dia não, como é que é o protocolo melhor? Então, quando você tem a literatura, e a gente se baseia na literatura, que os primeiros que escreveram isso foram os cubanos. e de lá veio, quando a gente ia lá fazer o curso, eu participei de vários cursos, eles fazem insuflação retal de segunda a sexta. Por que não faz todos os dias? E aí a pergunta era, mas por que não fazem sábado e domingo? Sábado e domingo nós descansamos. Então, ficou esse critério, faz todos os dias. Então, a ideia é de que cada vez, e tem trabalhos, tem um trabalho interessante aqui, feito pela professora Viviane em Porto Alegre, na Federal de Rio Grande do Sul, onde ela fez aplicação em cavalos, e começou a avaliar os antioxidantes, superóxido de smutase, catalase e glutation de peroxidase. Ela fez dose alta, dose media e dose progresiva para avaliar estes antioxidantes. Quando fazia dose alta, ele crescia um pouquinho mais, depois se inibia a formação dos antioxidantes. Não adianta fazer dose alta no primeiro paciente, como primeira opção. E a dose media também, ele aumentou um pouquinho mas depois ficou, como quem disse, deprimido. Não crescia mais estes antioxidantes. Agora, quando se faz uma dose progressiva, ele foi crescendo, 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 e não chegou àquele valor limite de saturação. Por quê? O nosso organismo tem uma capacidade de resposta. Ele não vai crescer infinitamente. Vai chegar num ponto e vai parar. então, esse ponto para chegar até aqui foi que mais ou menos chega nas 20 sessões progressivas de doses. Progressiva você diz todo dia. Todo dia. Sim, aí vem, ela não fez todos os dias, ela fez duas vezes por semana, mas ela viu esse crescimento. Ela não chegou num ponto limite porque também é longo quando, para quem está fazendo um mestrado, doutorado, são coisas que ela não estava buscando pontos de saturação. Pronto. E quando você faz um projeto e você diz, eu vou fazer isso aqui. Pronto. Você vai fazer isso. Eu não estou buscando. E aí vem um outro estudo que vai chegar lá, vai fazer esse ponto de saturação. Por quanto você mantém? Eu quero do doutor em ozônica terapia. As pessoas interessadas em participar desse encontro, como é que faz? Tem um telefone, um e-mail, WhatsApp? Sim, nós temos um WhatsApp, tem um sorteio. Encontro Científico Internacional de Ozonoterapia tem inscrições até 31 de 12 de 2024. Quero agradecer muito a presença do professor doutor Wilfredo Razambau Ruti sobre esses dois programas que fizemos aqui sobre ozonoterapia e desse sétimo encontro científico internacional de ozonoterapia que vai ocorrer em abril de 2025 em São José dos Campos eu estarei presente muito provavelmente. Muito obrigado professor Wilfredo, doutor Wilfredo, um prazer sempre receber o programa de saúde sempre em portas abertas ao doutor e ao ozonoterapia porque nós sabemos bem dos bens do bem e dos bons efeitos que a terapia faz para a saúde humana. Muito obrigado pela sua atenção. João Carlos, eu que agradeço e fico sempre à disposição e obrigado por esse convite e a oportunidade de poder compartilhar a informação que fica dentro de mim. Obrigado. Muito obrigado. O programa Salutes, como eu disse, viso o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e as técnicas de ponta, assim como a zoonoterapia para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Temos o patrocínio da Hidrogenmax e levamos sua saúde ao máximo quem tiver interesse em máquinas de hidrogênio. É só apontar no seu celular porque é recorde. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda. Muito obrigado pela audiência. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma